Shalom Aleyhem Baruchim Mabayim, sejam muito bem vindos do Vila Tashem, continuando o nosso estudo do Erkut Yosef, na 15ª Lachá, no Simã 1. Primeiramente, gostaria de pedir desculpa por estar gravando vídeo tarde, lançando vídeo tarde, eu confesso que estamos fazendo uma mudança, estamos mudando, na verdade, e está muito corrido, mas não vou deixar de gravar, como é um estudo diário, não podemos falhar, porque esse é o nosso sede, Erkut Yosef. Essa Lachá é uma Lachá curtinha, é uma Lachá que foge um pouco do que nós estamos estudando, mas é uma Lachá também muito importante, não tem Lachá que não é importante. Então, o Erkut Yosef, ele fala o seguinte, a pessoa, uma pessoa que ela mora num lugar onde vivem gentios, onde vivem não-judeus, e essa pessoa, ele está na rua, indo para o Beita Knesset, indo para a sinagoga rezar, e ele é uma pessoa que ele vai para a sinagoga, vestindo o seu tefilim e o seu talit, ele sai da casa dele já usando e vai até a sinagoga, ou seja, ele passa entre não-judeus, e caso essa pessoa, ela cause com que as outras pessoas, ou seja, os gentios que estão vendo ela, sintam raiva, ou sintam algum sentimento negativo, é melhor que essa pessoa não faça dessa forma, e ela não vá para a sinagoga, da casa dela para a sinagoga, vestindo o tefilim e o talit, por mais que existe Lachá que fala que a pessoa, ela deve ir vestindo já o tefilim e o talit, é bom que ela saia de casa, vestindo o tefilim e o talit, que ela passe pela mezuzah, e mesmo assim, nesse caso, já que vai causar algum transtorno, ou até alguma briga, sabemos que existem questões de antissemitismo, isso, aquilo, então é melhor que a pessoa, ela não faça isso, ela vá para a sinagoga, de uma maneira mais recatada, com o seu tefilim e talit na bolsa, e assim, ela vai ter um xalão, vai ter paz com os seus vizinhos, com as pessoas que estão em volta, uma vez que ela não está num ambiente totalmente judaico, essa é a Lachá de hoje, é uma Lachá curtinha mesmo, mas, como eu disse, não existe Lachá que não é importante, a próxima Lachá que nós vamos estudar, eu já gostaria de adiantar, para vocês que esperam os nossos estudos, é uma Lachá muito legal, é uma Lachá que ela fala sobre a pessoa, que ela faz boas ações, e ela tem que fazer de uma maneira discreta, nós sabemos que existe, a pessoa dá, às vezes, uma cedecada, fazer uma caridade, já tirar foto, postar e sair propagando, então essa é a próxima Lachá, eu também, a Bizarata chega a gravar daqui a pouco, também um vídeo de perguntas e respostas, também para trazer para vocês mais conteúdo, também é um assunto muito legal, que ele fala sobre a pessoa que ela trabalha, e ele tem poucas horas para estudar Torá, como que ele deve agir, como que ele deve estudar, um grande abraço, com a altura.